Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. Lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar de segunda a sábados às 18h30 às 23h30. E pra você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos agora o programa. E nesse primeiro bloco a gente está aqui com o psicólogo André Ufelski e a gente vai falar sobre burnout. Então, o burnout... Tudo bem? Tudo bem. Aproveitando o ensejo, né, pra gente falar da dinâmica do dia a dia nosso, né? E quando a gente fala, quer falar, por exemplo, de burnout, que é uma construção até um pouco recente, isso é algo que sempre existiu culturalmente, né? A gente vai tendo o nosso pico de estresse e vai desestressando, criando mecanismos pra poder relaxar. Então, entre o cansaço e o descanso, tem que ter um intervalo, né? Tem que ter o descanso, tem que ter o relaxamento, o desligar de alguma construção. Só que o que que acontece? Como condição humana, a gente cada vez mais tem evitado essas pausas. E é emendado um trabalho no outro, uma situação na outra, uma informação na outra. E a internet contribui pra isso, né? A internet contribui às informações cada vez mais... Aceleradas. Aceleradas e próximas. Ah, aconteceu um evento na estrada e a gente acaba, por exemplo, o que que aconteceu? Vamos lá, vamos descobrir o que tá acontecendo. E esse estado de vigília constante, né, tem produzido esses excessos. E o que que caracteriza o burnout? Como é que a gente pode saber que é um estresse, um cansaço pontual pra uma... pra um diagnóstico mesmo de burnout? O que que acontece? A gente tem os estados, os estágios normais do estresse, né? O estresse, do ponto de vista prático, é quando o sujeito tá lidando com a condição estressora e ele resiste. O sujeito resiste no primeiro momento. No segundo momento, ele já começa a apresentar, por exemplo, uma combatividade. Ah, eu tô resistindo, tô lidando com a condição de estresse e tô começando a dar respostas agressivas diante do estresse, né? Pedindo o descanso. E depois, do terceiro, na terceira etapa, o sujeito já começa a apresentar sintomas físicos. Insônia, mal-estar, problemas intestinais. Começa a gerar danos fisiológicos. Aí que começa o burnout. O terceiro estágio é físico e daí começa o burnout. Isso, daí começa o burnout. Até o ponto de o sujeito chegar no quarto estágio e abandonar o trabalho. Não conseguir nem chegar perto. E parar obrigatoriamente. Paralisa, então, no quarto estágio, paralisa o cotidiano. Isso, exatamente. É uma resposta também, não só social, mas uma resposta fisiológica. Entendi. Sobrecarregou. Começa carregando mentalmente até chegar no nível físico daí. Isso. E como é que é uma crise? Uma crise... O quarto estágio, né? Isso. A gente começa a perceber, em algumas profissões, por exemplo, alguns tipos de trabalho hoje, a pessoa acaba assumindo mais de um emprego, mais de um trabalho ao mesmo tempo. Que é muito comum. Muito comum. Tem cada vez mais se tornado comum, né? Com a pandemia, as pessoas começaram a... Teve um boom nos trabalhos do ramo da tecnologia. Sim. Na saúde também, eu percebo, vejo muito isso, também na saúde. Em algumas áreas específicas, aumentou demais a demanda. Sim. E as pessoas, elas... Algumas, por questão de formação, de personalidade, tendem a assumir isso. Tá. E não fazer as pausas. As pausas. E aí, o que que acontece? Aí, o sujeito, ele vai lidando com a condição, as situações normais de estresse, elas vão se acumulando, 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 até que vai pro corpo. E aí, sim, quando vai pro corpo, o corpo vai começar a mandar uma resposta de obrigar o sujeito a desligar. Desligar. Então, ele desliga, literalmente, então, numa crise, ele desliga. Isso. E aí, como pressuposto das doenças ou problemas de saúde mental, né, o sujeito pode... É, o sujeito já é um pouco mais ansioso. A gente vive uma condição de insegurança no mundo. Ah, a partir do momento que a gente começou a dominar os nossos meios de trabalho, as nossas relações, a gente sentiu um pouco de segurança. Só que, novamente, nos ciclos humanos, isso começa a alterar também. Alterar. Ou seja, perder o emprego. A própria pandemia causou uma crise de insegurança, né? E aí, o burnout, inclusive, aumentou. Aumentou, né? A gente viu que aumentou muito. E, até mesmo após a Covid, nunca se falou tanto em burnout como agora, né? Exatamente. Não é à toa. É. Deixa sequelas? Pode deixar sequelas ao ponto de o sujeito somatizar. E, assim, uma coisa que é extremamente... É... Malinho. Realmente, quando você começa a escutar os sinais do teu corpo, ou quando você não escuta os sinais do teu corpo, isso pode se tornar algo crônico. Hum... E esse algo crônico pode ser, por exemplo, uma ulceração gástrica. Entendi. Uma... Queda de cabelo. Uma perda. Esse é significante de cabelo também. Pode acontecer. Pode ir pra pele. Criar, por exemplo, outros problemas de pele. São as doenças psicosomáticas. Até chegar a um ponto de a pessoa desenvolver o câncer. Que, normalmente, o ser humano precisa dessas células oncogenéticas dentro do corpo, circulando. Então, o que que vem a ser um excesso disso? O excesso dessas células pode provocar uma alteração orgânica. Entendi. E aí, sim. E aí, chegar a um ponto de... Um ponto que ninguém quer chegar, né? Assustador. Assustador. Então, vamos falar do tratamento. Tratamento. Como... Como trata... E aí, tá uma coisa. Até a questão do custo-benefício, né? Do... Do custo de eu, por exemplo... Ah, eu... Pra mim, é importante que eu tenha uma segurança financeira. Tá. Ah, é importante. Todos a gente precisa, depois dessas inseguranças que a gente passou... Tá. Mas aí, essa segurança financeira está ancorada no quê? No excesso de trabalho. No excesso de trabalho, no excesso de responsabilidades e comprometimentos. Uhum. E aí, tem uma coisa importante. Quando a gente... Como a gente vive em comunidade, a gente tem nossos níveis de responsabilidade, né? E o complicador, o fator complicador é... Quando eu assumo a minha responsabilidade e começo a assumir as responsabilidades... Do grupo. Do grupo. Uhum. E aí, assim... Como predisposição, uma das coisas que a gente fala sobre tratamento é separar e entender quais são os níveis de competência e responsabilidade das relações. E os limites também? Se colocar... Uma forma também é aprender a se colocar. Uhum. O sujeito aprender a dizer não. Aprender a perceber aonde aperta. Ah, tá apertando. Eu preciso dar uma descansada. E não ficar... E não... Emendando. Na verdade, é mais difícil, né? Se permitir essas pausas, né? Exatamente. É isso também. Se permitir essas pausas. Se permitir, né? Se permitir. Porque, na verdade, eu vejo o burnout como uma aceleração, assim... E é quando tu precisa... É como tu falou... O teu corpo precisa parar. E tu não te permite essas pausas, assim. E a gente acaba não permitindo essa pausa, não se permitindo, por exemplo, coisas que... Em traços culturais de alguns lugares, são até engraçados. Ah, por exemplo, você vai pra um lugar em que as pessoas tiram uma siesta. Uhum. Descansam após o meio-dia. Isso. E aí tu percebes que o índice de burnout nessas culturas é... Baixíssimo. Muito menor. Olha só. E aí culturas, por exemplo... Como a Espanha, por exemplo. Isso. Exatamente. É sobre o que a gente tá falando. E aí, por exemplo, você vai pra uma cultura japonesa em que as pessoas trabalham... Nossa. Trabalham 14, 15, 16 horas... Que é o maior índice de suicídio que tem, né? Olha só. Então, o burnout excessivo pode provocar até essa condição, né? Sim. Essa condição. Essa condição. Prevenção, né? A gente fala muito de prevenção, né? Bom, quem tá passando por isso já sabe que precisa acelerar, precisa de um acompanhamento psicoterapêutico, precisa, muitas vezes, medicamentos, né? Sim. Associados, dependendo do... É, o medicamento, ele começa a entrar quando o sujeito, ele tá num nível de agitação, de descarga adrenérgica tão grande, ao ponto de precisar estar em constante movimento. movimento é fundamental pra que haja vida. Mas, o relaxar, o descansar, o distresse, que a gente fala muito de stress. Mas se fala um pouco em distresse, o distresse é fundamental também para que haja a vida também. É o ócio criativo, né? Exatamente. Falando disso também. Do Domênico, que partiu essa semana, é o tal do ócio criativo. Então, aproveitando o ensejo para falar sobre isso, é o tal do ócio criativo. Ou então a Dottievita que o italiano tem também. Também. Ou a siesta que o espanhol costuma praticar também. E a gente está cada vez mais perdendo isso, né? Isso. Então são detalhes, falando de algo cultural que poderia auxiliar muito, né? Não só um tratamento só psicoterapico, mas a gente entender culturalmente que é possível, sim. É possível. A gente está perdendo isso, mas é possível, né? Sim. E o brasileiro tinha isso muito na cultura de relaxar, ele foi perdendo isso, né? Ele foi se americanizando bastante, né? Exatamente. Tem isso também. Ah, o índice grande de depressão, suicídio, ou então de uma dificuldade imensa que o ser humano tem, por exemplo, de descansar, de encontrar lazer. Ele tem substituído o lazer muitas vezes por... Por internet, por viagens estressantes. Isso. Onde ele menos aproveita do que... Exatamente. Então, também tem mais isso também. Tem mais isso, né? Tem mais isso. Quando o sujeito, ele está numa condição já, além da questão do planejamento, organização, a pessoa está numa questão de agitação orgânica também. Precisa, ou então padrões de personalidade um pouco mais rígidos que a pessoa tem, né? Tende a ter dificuldade de não fazer nada. De relaxar. De relaxar. Que é o de stress. De stress. André, para encerrar, então deixa aí conselhos, dicas, assim, bem práticas para o pessoal de casa, assim, né? Para quem está entrando num processo de ansiedade, que está caminhando para um burnout, ou para quem está passando por isso, infelizmente, né? O que que... Coisas práticas. Tem duas perguntinhas que eu costumo fazer de uma forma prática na clínica que tem a ver com isso. Tem a ver com, eu posso, depende de mim essa condição, se eu consigo me perguntar, quando eu estou fazendo uma, executando uma tarefa, um trabalho, isso eu posso resolver agora. Uhum. As vezes não depende de mim, eu não posso resolver agora. Tá bom. E aí já começa, o sujeito já começa a exercer, inclusive, o limite. Uhum. Que aí o outro precisa se movimentar e se responsabilizar também. não é tudo que depende de mim, não é tudo que depende de ti, não é tudo que depende de você. Tem coisas que dependem do outro. E aí sim, de forma constante é. Pô, depende de mim, posso resolver agora? Entendi, ótima dica, ótimo conselho. André, eu queria que tu, por favor, deixasse o Instagram da clínica, né, ali tem muita matéria de saúde mental. Sim. É... Psi, ponto, Andrew, underline, Felsky, né, você já vai localizar e vai conseguir conversar comigo. Tá bom, então. Andrew, muito obrigada, até o próximo mês, né, e muita saúde e, eu ia dizer, muitas pausas, muito ócio criativo. De stress. De stress. Ok, gostei. De stress. Combinado. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta. No segundo bloco, não saia daí.